Bom dia, meus amores! Hoje eu vou deixar registrado para vocês o nosso almoço de domingo, que vai ser uma costela. O Toi, que comprou essa costela? O Toi falou que o açougueiro disse que a costela dia 100 deve ser uma delícia, porque a aparência está uma coisa de doido. Eu já deixei essa costela temperada à noite, gente. Então ela ficou temperada até agora. A panela de pressão que está aqui é o feijão da Cris, que ela botou a cozinhar. Eu ainda tenho feijão. Talvez eu cozinhe o meu feijão também. Para aproveitar que eu estou acendendo fogão de lenha hoje, já cozinho também o meu feijão. Então, eu vou botar o dela aqui, botei em cima da chapa aqui, para não sujar a panela dela. Está vendo? O fogo aqui está indo de vento a Opa lá! A panela de pressão já está ali no fogo, que é para o óleo quente, para mim botar já a costela. Eu vou deixar essa costela refogar bem. Como o meu tempero já tem cebola, alho, essas coisas, eu nem vou dourar ela ali na cebola. Eu vou deixar ela refogar normal os pedaços. Depois eu tapa o cozinho. Tem um pedaço de... tem uns pedaços de reipim lá também. Então, mãos à obra aqui na nossa costela, no nosso almoço de domingo, deixando registrado aqui para vocês, tá? E hoje eu vou aproveitar, gente, essas madeiras tudo podre, essas madeiras de cupim, já consumir com isso tudo daí. Vamos aproveitar essas madeiras todas, já para a gente fazer comida. Esses paus aqui, são os paus que também pegou lá no pasto, que teve queimada lá. Aí ficou essas madeiras, ele pegou, tábua de madeira de obra, né? E esses paus aqui, que já está querendo dar cupim, mandar fogo nisso tudo. Já aproveita e faz a comida com ele, né? Vou mostrar para vocês agora a costela. Olha a cara dela! Olha que costela bonita, gente! Então essa carne vai refogar mesmo. Ó, tem osso, mas não é uma costela com aquela montoeira de osso, porque pra comprar só osso não dá. Aí nós compramos a costela, eu tô indo com essa costela diferente aqui, que é uma costela que tem osso, mas não tanto osso, né? E bonito, hein? Vocês têm que sentir o cheiro que está essa costela aqui. maravilhosa! O óleo tá quente ali. Eu vou começar a colocar os pedaços aí pra refogar, que o óleo tá bem quente, tá vendo, ó? Ó! Vamos enxelar toda a carne, botar, refogar, ó! Queroza! 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 Aí, ô! Agora ela vai ficar aí pra refogar. Já tá tudo adiantado aqui, o arrozinho. Eu botei até uma grade aqui embaixo, ó. O arroz viajando devagar, sem queimar, ó. Pra regular o fogo do fogão de lenha. A costela, gente. Vem cá pra vocês verem. A costela já tá cozida. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Olha aí. Olha que bonita que tá. Tá dando pra vocês verem direitinho? Olha que linda que tá. Tem uma cor bonita, né? Tá. Então vamos lá. Meu aipim tava congelado também. Eu já vou botar esse aipim aí. Eu devia ter tirado esse aipim antes, mas eu não tirei. Então vamos lá. Vamos botar aí. A costela já está cozida. Talvez ela desmanche um pouco, mas não tem problema. Eu gosto dela meio inteira. Eu não gosto de carne esbugalhada, não. Nós como é tipo um... Eu vou fazer um sopadinho aqui. De aipim com tudo. Eu tinha dois tomates mais maduros. Eu tô aproveitando eles, né? Porque tava bem madurinho. Isso aqui é cebola e pimentão congelado, tá? Vou dar uma batida nesse pimentão. Pronto. Espalhou um pouco. Aqui eu já tenho água quente no fogão. Eu acho que eu não preciso botar cor nenhuma aqui. Porque a carne já ficou com uma cor muito bonita. O mais é o tomate bem maduro. Tem uma água quente já aqui que eu vou te esquentar. Vou botar essa, mas eu vou botar mais água, tá gente? O meu peijão já tava bem cozido. Eu botei ele cozinhando mais um pouquinho, mas foi tão borrinha. Eu ia botar uma linguiça no meu peijão. Mas dá tempo ainda. Vou tirar um instantinho. Eu gosto de fazer comida caprichada pra minha família. Minha família merece o melhor. Então eu faço o melhor pro meu bichinho. Já fiquei tanto tempo longe da minha família. Agora que eles são perto, eu gosto de fazer as coisas pra eles. Gosto de fazer no capricho. Pra qualquer pessoa. Eu gosto de fazer no capricho. Então eu vou caprichar aqui nesse sovado jeitinho aqui. Com essa tempero verde só na última hora. Vou ver se tá bom de sal aqui. Tá? Eu vou tapar pra cozinhar. Vou botar uma linguiça nesse feijão também. Pronto. A Cris já esteve aqui com as crianças. Aí foi lá no mercadão rapidinho. Eu tô botando um tempero no feijão congelado. Pra misturar com esse feijão fresquinho que eu fiz agora. Porque o outro tá congelado, mas tá fresco também. Temperando o feijãozinho. E aí o peijão já tá cozinhando aqui. Esse feijão, gente, é muito bom. O outro eu botei uns pedacinhos pra ver linguiça. Pensei que eu tinha mais linguiça lá, mas não tinha não. Aí eu botei meio gormo de linguiça no outro. Só pra dar um gostinho. Feijão da Cris ali já tá cozidinho. A panela dela nem preciou. Eu botei cozinhar em cima da chapa. Tirando o ar do feijão aqui. Eu já vou colocar pra lá. Junto com o outro. Olha o dia, gente. Como amanheceu bonito, meus amores. O dia tá lindo hoje. Já é uma e pouca da tarde. As crianças da Cris também tomaram café tarde, né? Aqui em casa o almoço sai meio tarde. Mas eles também comem mais tarde. No final de semana. Quando eles chegarem já vai estar pronto. O feijão já cozinhou. Ficou vermelhinho o feijão. Porque esse feijão é muito bom mesmo. Tá, gente? Eu botei um pouco de linguiça nele. Então eu tô fazendo à vontade. Vou temperar uma quantidade maior que é pra todo mundo comer à vontade o feijão. Vou provar o sal aqui e já vai ser bom. Um pedacinho de linguiça. Daqui a pouco eu já vou abrir essa costela aí. Agora eu vou aproveitar que a Cris foi lá no Mercadão. A comida tá quase pronta. Vou mostrar a vocês como que eu limpo as trentes do meu fogão lá dentro que eu descobri a frisinha. Botando no fogo, gente. Fica limpinha a trentes do fogão. Vocês já acreditam? Olha lá aqui, tá aí. Já tá servindo. Aqui tá a esponja. Tá fazendo uma limpeza aqui fora na mesa, na bancada. Pra mim daí a pouco levar as comida lá pra dentro. Não quero que o feijão agarra não. Vou tirar esse feijão daí. Vou pegar o pano pra tirar. Ali, gente. Minhas trentes do fogão, ó. A trentes do fogão lá de dentro, tá? Depois que ela queima aqui, parece que ela derrete as gorduras que tem nela. Fica limpinha. Eu peguei esses dias que eu usei. Eu precisei usar uma trenta aqui pra fazer o bolo, lembra? Então tem bom pra mostrar isso pra vocês. Aí, quando eu fui ver, tava limpinha. E eu vou usar ela aqui, ó. Pra limpar essas trentes minhas. Pra me ajudar. Ajudar na faxinha, na água. Dessas trentes do meu fogão. Aí, ó. Acabando de usar o fogão de lenha. Já botei as trentes aqui. Tô limpando o fogão lá dentro. Já botei as trentes todas aqui. Aí, ó. O feijão da Cris está pronto. Já vou tirar aqui pra levar. Esse feijão dela desmancha tanto. Senão daqui a pouco não tem nem grãozinho inteiro. E eu gosto de feijão bem cozido. Mas não gosto de feijão desmanchado. Que você não vê o grão do feijão, não. Eu gosto de ver o grãozinho do feijão. Ali, ó. Vai limpar tudo, ó. Botei esse pau aí, ó. Ó. Essa aqui tá... Eu botei agora. Mas a outra que eu botei primeiro... Já tá... Já tá limpando bem. Olha aí, ó. Aí. Aí. Tem que fazer isso. Pra ajudar a gente um pouco também. Essas grades de fogão. Não vou enganar vocês, não. Troço ruim de limpar, né? Ó. Vai saindo tudinho. Vou deixar esquentando aí. Enquanto isso, eu vou limpando meu fogão lá dentro. Ué. O que é que a outra grade tá fazendo aqui? Bora, meu filho. Bora. Vamos embora se limpar. Vamos embora entrar aí pra se limpar. É cinco grades. Tá? Vou deixar ela aí. Tem fogo ali ainda. Deixar ela assim. É bom que o fogão vai começando a apagar. Porque a comida... Praticamente, quando a nossa comida tá pronta. Deixa eu olhar aqui essa costela. Tá boa. Porque eu também não gosto do aipim desmanchando aquela gororoba. Não gosto. Eu gosto de fazer ela ensopadinha com aipim. Mas não gosto daqueles troços tudo desmanchando. Não acho nojento. Não acho bonito, não. Então, eu gosto dela. Vou botar um pouquinho mais de caldo aqui, né? Tem uma água quente aqui. Vou botar um pouco. Pra ficar molhadinha, eu vou botar no fogo. Em cima da grade ali mesmo, pra manter quente. Até a Cris chegar aí, Jeff. Se eu chamar a Tonha também pra almoçar. Vou pegar tempero verde também. Queria que a vaca ficasse atolada, não. Mas a vaca ficou atolada, gente. Delícia que ficou. Meu Deus. Desmanchou. Mas é assim mesmo. Mas ficou assim, nos pedaços, ó. Eu não queria que desmanchasse, não. Mas desmanchou alguns pedaços. Mas tá bom. Olha que bonito que ficou. A Cris já tá subindo com as crianças pra almoçar. Tonha já tá descendo. Então, aí chegou aqui agora na cozinha. Falou, tá com fome. Eu falei, agora só um minuto. Só esperar todo mundo chegar pra cear. Todo mundo junto. Né? Olha aí. Só falta o arroz aqui. O feijão. O arroz tá quente também. Eu vou passar pra uma outra vasilha a hora que a Cris estiver chegando aqui. Se não, vai botar o arroz aqui. Vai acabar esfriando na mesa. Então, aí já tá bom pra almoçar. A hora que chegar, todo mundo arruma o seu. Eu sou a última a comer, né? A dona de casa é assim mesmo. Toda vez que eu sirvo, tem alguém em casa, alguma coisa assim, eu sou a última a me servir. Mas eu não ligo, não. O importante é ter servido todo mundo. A linguiça foi pouco, mas o feijão tá grossinho. Tá vendo? Eu vou botar. Vai vir agora. O suco tá ali. O suco tá ali, desculpa, mas eu vou torcer aqui, mas virei. Já vou botar o arroz aqui, tá? Vou trazer o arroz pra ficar tudo na mesa. Já com colher, com pegador de salada. Né? Pronto, já botei o arroz também. Peguei o pegador pra salada. Os talés tão aqui. Comida que tem, tá toda na mesa. Aí. Que comida bonita de domingo. Daqui a pouco eles tão chegando pra almoçar. Tá? Já deve tá subindo aí. Porque eu falei com ela que eu já tô botando na mesa. Ela falou que tá subindo já. Ela falou que tá subindo já aí. Espera. Do céu, vocês não sabem da maior. Eu tava cozinhando o feijão da Cris, como sempre eu mostro pra vocês. Fica igual um chocolate. Se bobear, desmoncha os grãos todos. Vem a Cris me falar que o feijão é dois e pouco quilo. Eu falei, me fala que eu vou aderir a esse feijão. Pra nós. Aí já chegou a família feliz. Vem cá, Luninha e Alisa, papá. Vem, papá. Já tá todo mundo papando. O Tonho já tá descendo. Ó, sem não lida não que o Tonho vai arrumar comida e vai pro quarto comer pra lá. Porque ele gosta. Ele gosta. Quem tá vendo televisão? Aí ele vai arrumar comida e eu fico aqui com o ex. Vem cá, neném. Passarinho. Vem cá. Cadê o passarinho da vovó? Meu Deus, que passarinho bonito, gente. A máscara num pássaro. Deixa eu ver. Ai. Que coisa linda. Gente, agora que eu acendi a luz em cima da mesa, ficou bonito. Até a Cris falou, nossa, que bonito. Porque ficou com brilho. Depois você grava, Cris. Com essa luz em cima, você vê. Olha a diferença. Tá logo acima. É, tá em cima. E esse negócio desce mais. Mas ele vem assim. Ele tá pregado ali, ó. É, faz a diferença. Em cima da mesa. Pronto. Tá todo mundo já arrumando o almoço. Só falta, tô em descer depois e eu também. Mas eles vão arrumando aí a vontade. Aí a gente depois já arruma. Servir as crianças. Com certeza eu vou dar papá na Alícia. Com certeza eu vou ter que dar papazinho nela. Eu já tava já falando. Você vai me ajudar que a minha mão tá doendo. É só na hora da comida que a minha mão tá doendo. É. É só na hora da comida. Se a Cris botar uma caçamba de uva, vai a caçamba em dois tempos. Tá, mãe. Ainda fala assim. Ainda olha pra Cris e fala assim. É aí, mãe. Comi tudo. Aí a Cris já fala parabéns aí que ela gosta. Bate na barriga e sai. Só que se é comida... Hum... Minha mão tá doendo. Ô, meus amores, vou ficar por aqui. Então eu registrei aí o almoço. Olha aí. Ó, eu registrei o almoço pra vocês aí com eles, tá? As crianças... Vem cá, Alícia. Vem cá, Alícia. Foi pra eles ver vocês de passarinho. Mostra nele. A princesa da vovó, a princesinha, essa aqui, gente, é meu xodôzinho, tá? Eu gosto de todas elas, mas essa ali tá um xodô com a avó e meu xodô é ela. E ela, ela me dá um abraço tão gostoso que vocês nem queiram imaginar que abraço é esse. Vocês iam querer também. Vem cá, Aluninha, vovó. Coisa mais linda, gente. Ai, meu paixalinho aí. Deixa eu ver, passarinho. Nossa, que passarinha bonita. E cadê a princesinha da vovó? Cadê? Cadê a princesinha? Ela já até descobriu o degrau. O quê? Então dá pra mim. Dá pra mim que eu vou dar pra outra criança ali da escada. Me dá aí. Ó, bom. Eu vou dar a máscara da passarinha pra vizinha. A vizinha vai adorar. Tá? Não. A outra tá escondida aqui, olhando a Alice, escondida atrás da saia da Cris aqui, olhando a Alice com a máscara. Vou ficar aqui então, tá, meus amores? O vídeo ficou bem grande. Espero que vocês tenham gostado do nosso ambiente, do almoço aí. Depois vocês vão assistir mais um bocado lá na Cris, que a Cris tá com um monte de coisa. A Cris já fez um prato abençoado aí. De quem é esse? Esse é o... Ué, a Isabela já tá almoçando. A Cássia já tá almoçando. Que bom. A Cássia, quando era pequena, a gente comia igual um passarinho. Agora a Cássia tá comendo melhor, né, Cris? A Cássia, quando era pequena, só o pai que a Cris era uma luta pra essa menina comer. A Cássia tava sustentando um galo debaixo da janela da casa da Cris ali. A Cris era pensando que a Cássia tava comendo tudo, a Cássia tava sustentando o galo. O galo já tava doido, já na hora do almoço ele ia pra debaixo da janela. A Cris falou, o que que esse galo tá fazendo tanto aí? Um dia a Cris pegou. A Cássia tava mandando comida pro galo pela janela. Não foi, Cris? Oi. Oi. Tá, filha? Gente, eu vou namorar essas coisas lindas aqui um pouco. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus, meu amor. Um beijo.